Como podem ver, senhores, não poupei despesas pro nosso transporte. Tcharam! Ah, que girado! E trouxe apostas grátis de hambúrguer pra vender. Esse é o melhor dia de todos! Me achar! Saindo da penda do biquíni. Eu espio com meu olhinho... O seu sirigueijo! Acertou! Eu espio com meu olhinho... O seu sirigueijo! Isso aí, acertou! Eu espio com meu olhinho... Seu sirigueijo! Ah, como você sabia! Ah, chega! Vocês dois estão me danciando louco! Olha aqui! O segundo maior murrinho do mundo fica a apenas 80 quilômetros! A gente tem que ir! Não! O suéter menos atraente do mundo! Foi lá que meus pais se apaixonaram! Podemos ir? Não! A privada mais maneira do mundo? Não! A gente não vai parar até chegar na Food Co! Ei! Ei! Pela última vez, a gente sabe que caminhões têm bocinas! Ai, Lula Molusco, tenta uma vez! Se eu tentar, vocês prometem que param! Sim! Sim! Tá legal! Ei! Eu sabia! Você fez errado, Lula Molusco! Eu fiz exatamente igual a vocês! Dá pra vocês fecharem a boca? Eu não quero ouvir mais nenhum pio de ninguém até a gente chegar na Food Co! Pio! Nenhum pio! Pio! Mais nenhum pio! Pio! Penhaço no pio! Seu sirigueijo, pisca se estiver vivo. Oh, que bom! Estão todos bem. Pelo menos não vai faltar comida enquanto a gente ficar preso aqui. Foi um acidente! Eles caíram na minha boca! Tchau, tchau!